Vamos lá então, ó, nós vamos entrar ao vivo agora, direto lá do SIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que orquestrou toda esta operação logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. A Polícia Civil, todas as delegacias, a Polícia Militar também estiveram aí envolvidos no cumprimento aí dessa operação. Já está aqui comigo então o Alfredo. Alfredo, muito bom dia, a informação está contigo aí, meu irmão. Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham. É um combate essencial para trazer tranquilidade para a sociedade, porque é nas bocas de fumo, é na droga aqui, os furtos, a violência doméstica, os demais crimes ocorrem. Vamos começar a conversar aqui com o delegado doutor Ricardo Cavanha do SIG, também o capitão Flávio da Polícia Militar, que fizeram parte dessa operação. Delegado, primeiramente com o senhor, conte pra gente quantos mandatos foram cumpridos nessa operação, a finalidade, como começou essa operação, essa investigação que culminou nessa operação de hoje. Essa operação é decorrente de uma investigação que iniciou-se com uma prisão em flagrante, que nós fizemos aqui pela SIG, em conjunto com a terceira delegacia ali na invasão do Guanabara e na ocasião, no transcorrer das diligências investigativas, foram identificados oito pessoas que estariam envolvidos com o fornecimento das drogas a esse indivíduo. Fizemos o levantamento desses alvos com o apoio da Polícia Militar e após eles, esses indivíduos estarem identificados, nós representamos pela busca e apreensão nas residências dos mesmos. Na manhã de hoje, em ação conjunta, a Polícia Civil, todas as delegacias aqui da Legacia Regional de Três Lagoas e as equipes da Polícia Militar, nós deflagramos a operação para o cumprimento desses mandados, que foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, que resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas. E além dessas prisões em flagrante, outros dois indivíduos foram instaurados em inquéritos policiais contra eles, um por tráfico de drogas e um por posse irregular de arma de fogo, em que serão investigados para apurar a real participação deles nesses limites. A importância, né, capitão, dessa cooperação entre as polícias, porque é na ocorrência ostensiva da Polícia Militar que vem as informações pertinentes para a Polícia Civil poder fazer aí a autuação dessas pessoas que estão aí envolvidas com o crime, porque é o tráfico de drogas e a boca de fumo onde vai parar o produto furtado, é onde o usuário acaba retornando para casa e decorrendo aí na violência doméstica. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. É importante, né, como o senhor disse, ressaltar essa ação em conjunto, essa integração, essa sinergia entre as forças de segurança pública aqui em Itas Lagos, especialmente com a Polícia Civil, né, que resulta em ações como essa, né, essa operação, a Operação Combate, que visa, né, combater o crime, especialmente combater o tráfico de drogas. Então é muito importante ressaltar, destacar, né, essa integração entre as forças Polícia Civil e Polícia Militar. Capitão, além do telefone 190 que é de emergência, tem um WhatsApp da Polícia Militar que a pessoa pode fazer a denúncia anônima caso tenha uma boca de fumo perto de casa ou decorra aí de algum crime que ela está havendo ali, saiba e possa denunciar. Isso, para a situação de flagrante, né, o fato acontecendo, né, a gente orienta a fazer ligação direto ao 190. Para a informação anônima pode ser utilizado o número 3919 9700, né, que é para situações que não são de flagrante. Pode ser repassado essas informações através desse telefone que também é o WhatsApp. Capitão, muito obrigado. Delegado, número também de emergência para as pessoas poderem fazer denúncia anônima do SIG é disponível e as pessoas podem colaborar anonimamente. Sim, nós temos aqui um disco de denúncia através do WhatsApp, onde o sigilo, o anonimato é garantido, que é o 99226-82010. Muito obrigado. E assim, Zé, é necessário a colaboração da sociedade também para que as forças policiais consigam coibir esse tipo de crime, o tráfico de drogas, aonde decorrem aí para os furtos, assaltos, entre outros crimes, a violência doméstica e assim tornando a sociedade mais insegura. A polícia está fazendo o trabalho dela, conta com o trabalho dela, com a participação da sociedade, para que todos possam conviver bem e harmonizamente. Com você, Israel.